Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje um desafio, mais um desafio top Hoje com o canal do Sam Meu brother Santiago veio aqui no clã E nós estamos fazendo um desafio Ele me propôs um desafio que é o seguinte Nós podemos escolher uma tropa por arena desbloqueada Por exemplo, eu tô com meu iPad aqui, ó Por exemplo, eu peguei uma tropa da arena 8 Aí eu escolhi aqui o lançador Uma tropa da arena 7 Uma tropa da arena 6 Uma tropa da arena 5 E assim por diante Até a arena 1 Nós não pegamos nenhuma tropa da arena Do campo de treinamento Começamos da arena 1 até a arena 8 Então conseguimos 8 tropas aí E montamos um deck Nós teremos também uma batalha lá no canal dele Com decks diferentes Mudando algumas peças Mudando, mas mantendo a regra de uma tropa Por arena que for liberando Então, veja aqui Vai ser uma batalha muito top Eu vou deixar aqui no link da descrição O canal do Sam Cara, recomendo demais O moleque é totalmente alucinado em jogos aí E curte demais Eu curto demais o canal dele O moleque manda muito bem Trabalha pra caramba Posto os vídeos top demais E recomendo pra vocês passarem lá Se vocês passarem lá Se inscrever Já mete um hashtag Vim pelo Bruno Que eu quero saber Quem se inscreveu lá Que eu vou lá mandar salve Beleza? Então é isso daí Não esquece de passar lá no canal dele Depois que ver esse vídeo aqui Pra saber se eu ganhei lá Ou se eu perdi Né rapaziada? Então é isso daí Vamos ver aqui agora Como vai ser aqui no meu canal Né rapaziada? Então vamos lá Vou chamar aqui a batalha Vocês estão vendo aí Vamos chamar aqui É... Bora É isso aí Vamos lá Bora Lembrando A regra é Uma tropa Por arena desbloqueada Chamando aqui ó Bora Acabei de chamar Vamos ver se ele tá ligado Na hora que ele entrar aqui A gente já vai começar a batalhar Ih tá meio complicado aqui Ah foi foi Agora foi A internet tava meio caindo aí Não sei qual que é Olha lá Começou aqui a batalha Vamos ver Agora vamos batalhar aqui Com o Santiago Canal do Sam Aqui no canal Bruno Clash Meu irmão O batalha O batalha vai ser doida rapaziada Vamos ver que combo Que eu consegui montar aqui Eu vou jogar aqui o lançador E vou meter na sequência aí O meu corredor Pra gente ver o que consegue fazer aí O que ele vai fazer Pra poder se proteger Ih colocou Ele colocou ali A torre inferno E vai me atrapalhar bastante aí também Vamos lá Derruba a torre inferno Pelo amor de Deus Boa Lançador já foi lá pra frente Não vai conseguir dar muito dano Eu soltei Nossa Você é louco Soltei ali Minha princesa Não deu muito certo Soltei ali Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Sai 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 Uh Tirei o esqueleto gigante Da frente Será que vai pegar na minha torre mano Não queria que pegasse não Viu mano Não 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 Sai 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 Ah nossa Agora vai pegar Agora vai pegar Ai caraca Será que vai pegar Pegou minha torre mano Pegou minha torre Não gostei Não gostei rapaziada Ele levou o coletor Olha lá que ligeiro mano Vamos mostrar aqui uma surpresinha Vamos ver se ele vai Se assustar com isso daqui Vamos deixar carregar aqui ó É O elixir Ele tá na vantagem Porque ele levou o coletor de elixir né rapaziada Mas vamos lá Vamos com tudo né Aqui não tem boi não Vamos lá Colocar aqui minha valquíria aqui na frente Pra segurar ali Ai mano Ele colocou do outro lado Muito ligeiro Ele colocou do outro lado ali ó Muito ligeiro ali Os Os barbos mano Cê é louco O negócio ficou feio aqui rapaziada pra mim O negócio ficou feio pra mim mano Cê tá louco Olha lá o que aconteceu Vai quase que derrubar Acho que vai derrubar minha torre lá ó Nossa Cê é louco Meu Deus Será que ele vai segurar meu Spark ali Vai Spark Dá uma Ai Nossa Deu uma Deu uma Ai meu Deus Puta merda meu O esqueleto gigante dele aqui ó Pegou minha torre aqui do lado mano Nossa Vamos Vai 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 Destrói aí Destrói aí Quase que deu ruim rapaziada Vamos meter aqui ó Um corredor Vamos ver se a gente consegue destruir aquela torre lá Com duas batidas do corredor Ai Desviou Desviou mano Desviou Vamos lá Tem 48 segundos aí O negócio tá feio aqui pra mim rapaziada O negócio tá complicado aqui pra mim Vamos meter aqui ó Traz Um Sparkera E vamos com tudo né Pelo menos ali tentar pegar aquela Aquela primeira torre lá Pra poder levar Pra prorrogação ali Essa batalha aí né rapaziada Então vamos lá Vamos ver aqui o que a gente consegue Vamos lá Vamos lá Colocar aqui ó Servinhos Vai explodir Explode Nossa mano Você é louco Vamos meter aqui o corredor E vamos com tudo E ver se a gente não coloca ali A torre inferno dele Que se colocar já é Ah colocou mano Você tá louco Colocou mano Vai 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 princesa Vai princesa Vai princesa Vai princesa Mais um Vai princesa Vai Pelo amor de Deus Não vai dar Não vai dar rapaziada Meu Deus do céu Me dei mal Não acredito Perdemos rapaziada O moleque mandou muito bem Montou um deck muito top Show de bola né Rapaziada Santiago mandando demais O Sam Do canal Do Sam Rapaziada Não deu pra ganhar aqui No meu canal Vamos ver como vai ser A batalha lá no canal dele Então quero que vocês aí Que viram o O vídeo até aqui No canal Bruno Clash Já comenta aqui O que vocês acharam Desse desafio Achei muito top Desse desafio aqui Que ele montou Perdi de 1x0 Mas vale Foi da hora Foi da hora Foi demais E valeu a pena aí Esse intercâmbio aí Primeiro vídeo com O meu brother Santiago Do canal do Sam Rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido o vídeo E se você curtiu Já corre no canal dele lá Pra ver como foi o resultado lá também Beleza Então é isso daí Não esquece de se inscrever no canal dele Se você é novo no canal aqui Se inscreva aqui no canal Se você veio pelo canal do Sam Muito obrigado pela visita Espero que tenham curtido o canal Se você curtir Já se inscreve também E mete aquele like Pra fortalecer Beleza Então é isso daí rapaziada Não me venham com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau